A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sobrou o senhor, a irmã e o seu Osmar E cuidam dos outros CIDADE NO BRASIL Fazer força então Muito obrigado pela entrevista O senhor Bacchan, o seu Osmar Agradeço Agradeço o senhor Tomara que nós consigamos ajudar vocês aí E agora hoje em dia, o Osmar Como é que está sendo ficar nessa cama Ficar na cadeira? Ficar na cama Hoje a gente fica É ruim, a gente fica Assim, quieto né Quando o Pelé Ficar em pé na mesa E se envolver Fico quieto, a gente fica assim Acragido assim Esquisito né Parado O senhor conseguiu uma perna O senhor vai voltar a andar pelas ruas Como é que vai ser isso? Eu vou estar Alegue com o povo Brincando e tudo Encontrando com os amigos Os rios Tudo E vou Levar a minha vida Sempre E estar passeando E divertindo E esquecendo O passado Os Marcos da Silva Como apresentar no programa Da Rádio Curva do Rio Paranaíbas Também com o José Ivan Sou Osmar, sou de São Gotardo Não, minha terra Eu fico aqui Eu fico aqui em São Gotardo A música, eu digo Os rapazes são Gostam de namorar com as moças Eles adoram as moças As meninas também Adoram muito o rapaz de Belo Horizonte Belo Horizonte é nossa capital mineira Obrigada Osmar Que música vai cantar, Osmar? Cantar a música aqui Tchá 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 tch E aí